A Bruna tentou se matar por causa de vocês dois, não foi? Que isso, Quitéria? Onde é que você tirou uma ideia dessa? Não precisa ficar assim, não. Você pensa que eu não percebi o amor de vocês dois? É claro que eu percebi. O doutorava vindo aqui todo dia. É um olhazinho pra cá, um olhazinho pra lá. A gente pesca essas coisas no ar. E a noite do lavado, os dois pareciam dois pombinhos dançando. Pra mim, não podia ter acontecido coisa melhor. Tanto pra você quanto pra ele. Porque até que enfim, essas crianças vão ter a mãe que merecem. Obrigada, Quitéria. É horrível, sabe? Ter que ficar escondendo esse nosso relacionamento como se nós fôssemos assim, dois adolescentes. A gente ia abrir pra todo mundo, mas agora com essa tentativa de suicídio da Bruna... Ah, meus Deus! A gente vai ter que continuar mantendo o segredo. Essa lambesgoia tinha que inventar essa tragédia justo agora. Olha, Deus que me perdoe, mas parece caso pensado, viu? Ah, que isso, Quitéria. Ela deve ter sofrido muito pra chegar num extremo desse. A gente tem que respeitar, esperar que ela se recupere. É. E tem que rezar muito também pra isso correr rapidinho, viu? Agora, se você quer fazer segredo, é melhor mandar o doutor Álvaro não aparecer mais por aqui. Já imaginou se o patrão pega os dois no pulo? Ai, eu não gosto nem de pensar. É, mas é bom pensar. Ia dar uma tragédia que Deus que me perdoe, viu? Pensa que eu já não percebi o olhar comprido do patrão em cima da senhora? Aliás, eu já te dei esse toque várias vezes, não dei? Me dá um frio na espinha só de pensar. É. Eu tenho que também dar um toque no Álvaro pra ele não aparecer mais aqui. Por falar em toque, dona Quitéria, aquelas minhas camisas já secaram. Vou precisar delas pra viajar e ainda vou ter que passar uma por uma. Ah, vê lá pra ele que eu parei que depois eu te ajudo a passar. Claro, o senhor vai viajar, mas volta logo, não volta? Não, claro, o doutor Chistos vai querer a notícia. É, tem que ver também as outras roupas, calça, meia. Vamos lá, eu te ajudo a ver se tá tudo em ordem pra botar na mala. Vamos lá? Vamos. Com licença. Vamos, que homem, homem, muito esquecido. Oi. Oi. Essa camisa aí é do senhor Dionísio? É. Quando você acabar de passar, se você quiser, eu levo lá pra entregar ele. Por quê? Você não quer que eu vá lá entregar? Você tem medo que eu faça perguntas demais sobre essa viagem? Mas o que é isso, Quitéria? Só tô querendo adiantar o teu serviço, mulher. Olha, eu tô muito desconfiada, viu, Catulo? Desde que o Júlio soube que é adotado, que vocês dois, você e o doutor Chisto, ficam de coxistos naquele escritório. Ficam... O telefone fica tocando de madrugada e não tem ninguém do outro lado da linha. Agora, essa viagem inesperada do seu maneco. O que que é isso? O doutor Chisto mandou o seu maneco ir atrás deles, não é isso? Mas atrás de quem, mulher? Dos pais verdadeiros do Júlio. É isso que o seu maneco vai fazer no Rio de Janeiro, buscar os pais verdadeiros do Júlio. Então, me diz a verdade, Catulo. Ele é meu filho, eu sou a mãe dele, eu tenho o direito de saber tudo. De onde é que você tirou essa ideia maluca, hein? Você acha que o doutor ia mandar um desconhecido como o seu Dionísio? Não, isso não faz sentido, Quitéria. Não faz sentido? É essa pulga atrás da orelha que eu tô há muito tempo. Esse menino foi adotado. O doutor Chisto sabe quem são os pais verdadeiros. Ele pode nos ajudar. Vocês dois ficam de cochicho dentro daquele escritório. Toda vez que eu entro, vocês mudam de assunto. Mas você acha que eu não percebo? Eu percebo, sim. Vocês se fingem de lesos, mas não. Eu não sou bobo, eu não nasci ontem, Catulo. Você está percebendo demais, Quitéria. Então, me diz a verdade. Me diz que você não sabe por que essa viagem misteriosa que esse desconhecido vai fazer no Rio de Janeiro. Não sei. Então, você precisa abrir os olhos, criatura. O nosso filho pode ter pedido pro doutor Chisto pra conhecer os pais verdadeiros. Você sabe, toda pessoa adotada quer um dia conhecer os seus pais. Nem que seja só pra ver a cara. Como o doutor Chisto é muito ocupado, ele deve ter dado essa missão pro seu maneco. Como você inventou toda essa história, hein, Quitéria? Você não percebeu a mudança do Júlio? Ele diz que é uma namorada nova, mas ele está tentando despistar. É lógico que ele quer conhecer os seus pais verdadeiros. Imagina, Catulo, se por um acaso os pais chegam aqui, eu não posso aguentar. Eu não iria aguentar. Meu Deus do céu, diz que isso não é verdade. Diz que isso é fruto da minha imaginação, que eu estou inventando, que eu estou louca, que isso não existe. Pelo amor de Deus, Catulo. O que eu sei, Quitéria, é que você não deve se meter em assunto nenhum do doutor com o seu Dionísio. Nem com quem quer que seja. Esquece essa história, Quitéria. Não se valve nela. É só o que eu posso te dizer.